Fala pessoal, tudo bem? Mais um vídeo saindo para o canal e olha só, tá vendo esse extrato aqui? O extrato de uma posição que eu tenho no Tesouro IPCA 2029? Se eu te contar que esse extrato aqui que você tá vendo, ele te indica uma posição equivocada de patrimônio e também de taxa de rentabilidade no Tesouro Direto. Isso mesmo. Quando você consulta o seu extrato do Tesouro Direto dentro do site ou aplicativo da instituição financeira em que você tem conta, esse extrato ele traz uma série de dados que podem ser equivocados e inclusive te induzirem a erro. E a única forma que você entende de fato, de forma confiável e fidedigna de saber exatamente a sua posição patrimonial e também as taxas de juros contratadas nos títulos do Tesouro Direto é por meio do extrato que é disponibilizado no próprio site do Tesouro Direto, que eu inclusive chamo carinhosamente esse extrato de extrato secreto do Tesouro. Isso porque pouquíssima gente conhece ele. Quando a gente fala de consultar o extrato do Tesouro Direto, muita gente só sabe da forma de você consultar via banco ou criatura, que é uma forma muito ruim de você comparar e estimar e ter ciência da sua posição patrimonial. Inclusive os meus alunos do curso Mapa do Tesouro, a maior parte dos meus alunos só descobrem a existência do extrato secreto do Tesouro Direto depois de assistir a aula específica sobre esse assunto que tem lá dentro do curso no módulo sobre Tesouro Direto e marcação a mercado. Inclusive se você tiver interesse em conhecer e saber mais sobre o meu treinamento sobre renda fixa, renda variável e investimentos no exterior, o Mapa do Tesouro, no qual você aprende a investir comigo contando com o meu suporte pessoal do WhatsApp, eu vou deixar aqui embaixo na descrição desse vídeo o link da lista de espera com mais informações e vou para você também se inscrever na lista de espera e receber minhas comunicações sobre o curso quando as vagas estiverem abertas. Mas então o que eu quero te trazer no vídeo de hoje é exatamente como que você acessa o seu extrato, que a gente vai chamar aqui agora de extrato verdadeiro do Tesouro, e como então que você interpreta as informações que lá são dadas para você. E antes de te mostrar na prática como que você acessa esse extrato e como que você interpreta as informações, eu quero te mostrar o quanto os extratos de bancos e corretoras são totalmente incompletos, ruins e que de fato te induzem a erro. Olha só, eu estou aqui dentro da tela da minha conta digital do Banco Inter e se eu vier aqui na parte de investir e acessar aqui a carteira, que caia essa carteira, vão aparecer aqui todas as minhas posições patrimoniais. E eu quero te mostrar então o meu extrato do Tesouro Direto. Vou selecionar aqui, por exemplo, o Tesouro IPCA 2029 e olha para você ver como que aparece aqui no extrato. Valor aplicado R$79.093,77, valor líquido R$79.329,7, aí você pode bater o olho nisso aqui e falar assim, nossa, mas não está rendendo quase nada, que é um investimento ruim. Tem o valor bruto, o valor de mercado disponível para resgate e a quantidade, inclusive quais as opções de resgatar e investir, mas é só isso que aparece aqui, pessoal. Tem aqui o vencimento, a taxa contratada, imposto de renda, IOF e tal, mas tem apenas informações extremamente sucintas e incompletas, o que não nos dão detalhes de como que é realmente a nossa situação patrimonial nesse tipo de investimento. E para você ver a diferença, eu vou entrar então aqui agora no site do Tesouro Direto, do extrato secreto, o extrato verdadeiro, para te mostrar como as minhas posições patrimoniais nesse mesmo título são muito mais completas e detalhadas por esse outro extrato, olha só. E agora então, pessoal, veja que eu estou dentro do site do próprio Tesouro Direto e para a gente consultar o nosso extrato secreto, o extrato super completo, com tudo o que a gente precisa saber sobre a nossa posição patrimonial no Tesouro Direto e também o desempenho dos nossos investimentos, você precisa fazer login aqui nesse canto superior direito da página, no campo login, você vai entrar com uma senha e um endereço de e-mail ou seu CPF. Se você ainda não tem cadastro nessa parte do site, é muito importante que você faça o seu cadastro e aí você vai se deparar com uma tela muito parecida com essa aqui que eu estou, e aí a gente vai comparar o extrato que a gente acabou de consultar lá na minha conta do Banco Inter com o extrato que eu vou mostrar aqui para você da mesma posição em títulos públicos. Perceba então que eu vou vir aqui e vou filtrar pela instituição Banco Inter, perceba que já está aqui, olha, Inter DTVM Limitada, eu vou selecionar aqui o título que eu quero analisar com você, o extrato, que são os meus aportes em Tesouro IPCA 2029. E olha só a diferença entre o extrato que a gente consultou lá no meu aplicativo do Banco Inter e esse extrato que está por aqui. Perceba que nesse extrato aqui eu consigo ver a minha posição patrimonial por cada aporte que de fato eu fiz. Isso porque lá no Banco Inter aparece a minha posição patrimonial com todos os meus aportes somados. Só que na verdade, efetivamente, eu tenho quatro aportes nesse título Tesouro IPCA 2029 feitos pelo Banco Inter. E lá no aplicativo da instituição eles me mostram isso de uma forma incompleta, como se eu tivesse um aporte único, o que é, de certa forma, uma exibição de dado incorreto. Então, na verdade, ao invés de ter um valor único, eu tenho quatro aportes diferentes feitos nesse título IPCA 2029 e perceba que, a depender do momento em que eu fiz esses aportes, como foram em dias distintos, cada um desses aportes tem uma taxa de rentabilidade contratada distinta. Essa rentabilidade, a gente vai ter, vai fazer jus a ela, terá direito a recebê-la em termos anuais. Se a gente levar até o vencimento, isso porque os títulos do Tesouro IPCA+, assim como os títulos pré-fixados, sofrem o que a gente chama de marcação a mercado, que é um fenômeno que pode interferir na taxa de rentabilidade contratada em resgates antes do vencimento. De forma que você só tem a garantia de receber essas taxas aqui de rentabilidade contratadas, somente se você levar esses títulos até o vencimento. E aí percebo que cada um desses meus títulos tem uma taxa de retorno contratada diferente. E depois que eu fiz esses meus investimentos, tem investimentos aqui de 2023, tem investimentos feitos em 2024, depois que eu fiz esses meus investimentos, as taxas oferecidas para o mercado, para esse mesmo título, elas oscilaram. Essas taxas aqui, elas oscilam em todos os dias úteis. Inclusive, no momento em que eu tô gravando essa aula pra você, se a gente vier aqui em títulos, preços e taxas, perceba que esse mesmo título aqui, olha, o IPCA 2029, ele já tá com uma taxa inferior à que eu contratei. Hoje você consegue investir nesse título com uma taxa de IPCA mais 6,03%, enquanto aqui no meu extrato eu consegui várias taxas superiores a essa, como de 6,19, 6,15, 6,16 e 6,12. E é exatamente pelo fato de que depois que eu contratei, que eu consegui uma taxa muito boa, a taxa para o mercado caiu, que esses meus títulos aqui em resgates antes do vencimento, eles estão sofrendo o que a gente chama de marcação mercado positiva. Ou seja, se eu fosse vender esses meus títulos agora, eu estaria tendo um ganho de marcação mercado, ou seja, uma rentabilidade para o período, superior à taxa contratada. E qual seria essa rentabilidade a mais? Isso também é revelado aqui no site do Tesouro Direto, nesse extrato secreto, que os bancos e corretoras não te fornecem. Vamos utilizar aqui como exemplo esse último aporte que eu fiz aqui, olha, no dia 29 de abril de 2024. Tem 21 dias corridos que eu fiz essa aplicação. Até esse momento a gente já teve uma rentabilidade acumulada de 0,5%, 0,51%, e eu contratei então uma taxa de IPCA mais 6,12%. Se você clicar nesse iconezinho verde, olha, que tem aqui no início de cada listagem de aporte, perceba que quando eu clico nesse ícone, abre esse gráfico, que é o que eu chamo para os meus alunos de gráfico composição de marcação mercado. Esse gráfico então nos traz o exato ganho, né, ou eventualmente perda que você pode ter com a marcação mercado, e é um gráfico muito precioso para você calcular o desempenho da sua aplicação e os seus ganhos de marcação mercado. Perceba que a linha em azul escuro traz para a gente o preço teórico, né, a taxa de juros contratado de IPCA mais 6,12%, e essa é exatamente a taxa de juros que você vai receber ao ano se você levar esse seu investimento até o vencimento. Contudo, em resgates antes do vencimento, há o que a gente chama de marcação mercado, né, que é um ganho ou uma perda, né, diferente da rentabilidade contratada, quando você faz um resgate antes do vencimento. E perceba que essa linha em azul claro que mostra a rentabilidade real do meu título, ela está acima da linha azul escuro, que é a rentabilidade teórica. Isso quer dizer então que a minha rentabilidade real, ela está acima da taxa teórica contratada. E traduz o quê? Um ganho de marcação a mercado. Se a marcação a mercado não existisse, hoje, né, com os rendimentos dessa minha aplicação, eu teria aplicado, investido lá no Banco Inter, nesse meu aporte aqui, o último aporte que eu fiz em abril, o valor de R$73.993,03, né, sendo que eu investi aqui algo próximo a R$73.598,28. Só que graças aos efeitos de marcação a mercado, eu não tenho mais esse valor aqui, correspondente apenas à rentabilidade teórica. Eu tenho o valor de R$74.311,69. Ou seja, são mais de R$300 de rendimento a mais, acima da taxa teórica contratada, graças aos movimentos de marcação a mercado, que eu e os meus alunos já estamos colhendo os frutos. Isso porque lá dentro do treinamento Mapa do Tesouro, sempre que há oportunidades de compra de dítulos públicos, com o objetivo de ter ganhos posteriores de marcação a mercado, eu aviso os meus alunos, todos nós fazemos compras, igual a gente fez aqui no mês de abril. E com isso, conseguindo taxas superiores a que posteriormente vão ser praticadas no mercado, a gente consegue, antes do vencimento, ter rentabilidade significativamente superiores às taxas contratadas, que já são taxas excelentes. Levando até o vencimento, a gente teria excelentes retornos com esses aportes aqui, mas com a marcação a mercado, que é uma estratégia de curto prazo, para você deixar seu dinheiro investido entre um a dois anos, até três anos, mais ou menos, a gente ainda consegue maximizar o retorno em renda fixa, e um investimento seguro, como o Tesouro Direto. E, obviamente, a gente só consegue ver a exata posição patrimonial que a gente tem, as exatas taxas de juros contratadas para cada aporte, porque cada aporte recebe uma taxa distinta e rende, sofre marcação a mercado de uma forma distinta, com esse extrato, que eu chamo carinhosamente, de extrato secreto do Tesouro Direto. E o ponto alto dele, então, é esse gráfico aqui, que fica nesse ícone verdezinho, e que, com ele, a gente, então, consegue ver os ganhos, perdas, o desempenho dos nossos aportes frente à chamada marcação a mercado. Então, anote aí esse caminho, anote essa dica e crie o hábito de consultar o extrato secreto do Tesouro Nacional, do Tesouro Direto, ao invés de ficar lá consultando aquele seu extrato da corretora, do seu banco, que não serve para nada e que, praticamente, só contribui para te induzir ao erro e, muitas vezes, tem um raciocínio equivocado do que está acontecendo com o seu dinheiro. Por hoje é isso, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Qualquer dúvida, qualquer observação, deixa para mim aqui nos comentários e até a próxima.